Opa! Olha nós aqui mais uma vez gente Fazendo mais um vídeo pra vocês E o Miguel quer falar O que é Miguel? Vamos lá Inscreva no canal Toque no sininho pra receber mais vídeos E dá um gostei Aí galera Então vamos fazer o vídeo aqui né Miguel O Miguel vai acompanhar aqui Vou explicar pra vocês o que eu vou fazer nesse vídeo E vocês assistem tudo esse vídeo Pra vocês verem a importância O interesse desse vídeo eu vou fazer pra vocês Beleza? Então galera O vídeo hoje eu quero falar pra vocês A diferença do fio sólido E do fio flexível Certo? Sólido é mais firme Então eu vou mostrar pra vocês a diferença E a importância do fio sólido E do fio flexível Porque a diferença é de um para o outro Aqui ó O sólido gente O sólido tá vendo Ele é firme é um arame Tipo um arame grosso Aí eu vou colocar aqui na tomada Pra vocês verem E vou apertar aqui Vou apertar direito Aí galera Ó Fio sólido Ele fica firminho na tomada Beleza? E o fio flexível Diferença Vou descascar mais um pouquinho Viu galera? Aí ele solta Então o segredinho pra ele não soltar Eu vou mostrar pra vocês aqui agora É... Vocês peça Para o seu eletricista É fazer isso Na instalação de sua casa Você já vai pagar caro Pra ele fazer o seu serviço E o serviço seu não fica bem feito Aí vocês podem cobrar dinheiro disso aí Isso que eu tô fazendo aqui ó É bom dar uma soltinha no fio Vai cuidar Que aqui ele fica flexível Fica sólido O fiozinho Olha Miguel sabe por que eu tenho que fazer isso? Que Miguel? Explica pra mim então O que eu tô fazendo Então Miguel O esquema aqui É pra ele ficar sólido Fica sólido Eu vou mostrar pra galera aqui Como ficou sólido Aqui ó Porque eu fiz sólido aqui no fio Vou cortar a pontinha dele aqui Certo? Vou mostrar pra galera aqui ó É pra você ver galera Ele ficou sólido Certo? O fiozinho de solda Fica sólido na ponta aqui ó Certo? Fiozinho de solda E ele vai ficar aqui dentro Porque vai ficar firme Não vai esparramar Dessa tomada aqui Vamos ver se não vai esparramar É Aí você coloca aqui dentro Aí você apertou Pode apertar com força Tanto que quiser Aí o fio não solta Fica firme galera Não solta Beleza? Então o segredinho desse vídeo aqui É sobre o Tem que dar um pinguinho E solta o fio flexível Pra ele não esparramar Pra não abrir Dentro do Dentro da Do recipiente Onde foi o fio que aperta Aqui no parafusinho Beleza? Então esse é o vídeo Que eu passei pra vocês Hoje Tá bom? E galera Crianças Não podem medir A luz do fogo Não Seguindo com energia elétrica Ele não está ligado Para conectar do nada Galera Mas Então esse é o segredinho Que eu estou passando pra vocês Que Quando o fio Vez em quando Solta Até tomar Ele vai ligar a luz Aí Está soltando É para dentro Desse sistema Aí O investista Quer fazer Escorrendo As pressas Ele corta o fio Parafunda E está nem aí Depois você vai ligar O fio Está correndo É o fio Que está soltando A tomada Beleza? É isso que eu queria Passar pra vocês Hoje Até o próximo vídeo Dá um tchau Pra galera Seu Miguelzinho Tchau galera Até a próxima Então galera Até a próxima Que Deus quiser Fui